É o amigo de um aluno, é o parente, o irmão, o primo de um aluno, é o técnico de luta livre de um aluno que vinha e falava meu técnico de luta livre, meu irmão faz karatê, faz kung fu, ele não acredita que vocês fazem isso tudo, ele quer vir testar. Então, a ideia não era bater no adversário nessa época, era conquistar para ganhar mais um aluno. Então, ele vinha para brigar, mas eu ia para conquistar um aluno. Então, não batia no meu irmão, a gente não batia no possível futuro aluno. A gente dominava ele, ele querendo meter a mão, largando a mão, e a gente dominava ele sem tomar um tapo, sem tomar um soco, controlava. E depois, a gente acabava ficando amigo, eles acabavam assinando para tomar aula. A gente falava, cara, isso é diferente mesmo, obrigado por não ter batido em mim. Vocês mostraram a superioridade, a superioridade é tão grande, que onde é que eu assino, onde é que eu venho para, quando é que eu posso vir tomar aula? Obrigado. 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 Obrigado.